touro bandido foi o destaque no quadro raças e suas curiosidades o animal pertenceu empresário rio pretense paulo emílio marques dono da cia de rodeio paulo emílio touro bandido era o traiçoeiro touro de rodeio que até se jogava em cima dos competidores para que ninguém completasse os oito segundos em cima de seu lombo o touro foi reconhecido mundialmente por ser melhor e mais temido touro das arenas dos rodeios do brasil a inteligência do animal era admirável por todos quando era apresentado pelos locutores no início das competições bandido olhava para o público arrastava sua pata no chão como quem diz cuidado eu cheguei não se sabe ao certo mas segundo informações da cia de rodeio paulo emílio o touro nasceu no estado de goiás por volta de 1994 seu primeiro dono foi um cigano qual deu o nome de bandido ao touro logo depois o animal foi vendido ao produtor renato pires da fazenda santa helena de goiás o touro foi repassado tempos depois para neto ger e tercio miranda em setembro de 2002 que marques comprou bandido por cerca de 10 mil reais o animal se tornou um astro lendário das arenas de rodeio por ser mais difícil a se montar durante sua vida ativa bandido derrubou mais de 200 competidores inclusive o tricampeão mundial em montarias em touros adriano morais somente um peão conseguiu permanecer por oito segundos no lombo do touro mais cruel das arenas o feito foi de carlos de jesus boa aventura que venceu com o mito em 2001 no rodeio de jaguariú na interior de são paulo para aguentar a rotina exaustivas competições bandido tinha privilégios como exercícios dieta balanceada treinos e exames veterinários periódicos o bovino viajava sozinho com todo o conforto e uma carreta própria no auge de sua carreira o touro pesava um pouco mais de uma tonelada para se ter uma idéia média de peso de um touro varia entre 700 e 800 quilos bandido inclusive virou até estrela em 2005 quando participou da novela américa de glória pérez que retratava cultura dos rodeios o touro morreu no dia 4 de janeiro de 2009 na fazenda santa marta em e 100 no interior de são paulo o bovino de um câncer de pele próximo ao olho esquerdo que se espalhou para a garganta os pulmões ea cabeça o animal foi sepultado no parque do peão em barretos onde inclusive é uma estátua do touro o touro deixou um legado de cerca de 70 filhos e duas mil doses de semi congelados e cinco clones que também fizeram sucesso nas arenas de rodeio por meio de técnicas avançadas em genética em 2019 marques divulgou nas redes sociais o nascimento de um filho do cruzamento dos dois melhores mais touros de rodeio do país o touro bandido eo touro agressivo produzido através de fertilização este foi um legado do touro mais temido do brasil touro bandido e aí 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 e aí